O sentimento de felicidade Toma nossos corações Ao ver meu Ipiranga entrando em campo No vermelho, azul e branco Vivem nossas emoções Salve, salve, tricolor Tua história orgulha Nosso torcedor vem atualmente Participar desta conquista Porque eu nasci e vou morrer Ipiranguista Salve, salve, tricolor Tua história orgulha Nosso torcedor vem atualmente Participar desta conquista Porque eu nasci e vou morrer Ipiranguista Dormir Barbosa ao estágio da fonte Muitas glórias conquistou O agarrado, os atletas, operários Amor e muito trabalho Este clube exaltou Salve, salve, tricolor Tua história orgulha Nosso torcedor venha também Participar desta conquista Porque eu nasci e vou morrer Ipiranguista Salve, salve, tricolor Tua história orgulha Nosso torcedor venha também Participar desta conquista Porque eu nasci e vou morrer Ipiranguista Muitas glórias Muitas glórias Muitas glórias